Se a zoeira não tem limite, a internet também não pode ter. Com o Algar Telecom, sua internet não tem limite. Jogue sem limite. Veja vídeos e filmes sem limite. Use aplicativos sem limite. Ouça música sem limite. Navegue sem limite. E aproveite o lado mais zoeiro da internet sem limite. Internet sem limite não tem comparação. Assine agora 0800 942 2009. Algar Telecom, sempre junto.